Bom dia! Nesta aula, veremos vários exemplos de compreensões de dados. Mantendo a metodologia introduzida na aula anterior, vamos continuar construindo programas de três formas diferentes. A forma imperativa, a forma funcional baseada em mapas e filtros, e a forma funcional baseada em compreensão de dados. Começaremos com um exemplo em que mostramos como é possível alinhar condições. Nesse caso, vamos produzir uma lista com as letras minúsculas de uma string, só que a lista terá essas letras capitalizadas. Aqui está o código imperativo. Como nos outros exemplos, iremos completando um buffer, que começa inicialmente vazio. Assim, para cada caractere C na string de entrada, testamos se esse caractere é uma letra. O teste pode ser feito via o método isAlpha, que pertence à classe string. Mas, neste caso, vamos testar também se o caractere é uma letra minúscula, pois a lista final vai conter representantes somente destas letras. Faremos o teste via o método slower, que também pertence à classe string. E, para os caracteres que atendem a esses dois testes, nós os inserimos na lista. Aqui podemos ver um exemplo de uso da função que acabamos de criar. Vamos agora ver como escrever essa função usando uma anotação mais funcional. Podemos escrever nossa função como uma combinação de map e filter. Primeiro, nós filtramos somente as letras da estrutura de entrada. E, dessa lista de letras, nós filtramos as letras minúsculas, combinando filter com o método slower da classe string. E retornamos à lista resultante com todas as letras capitalizadas. Fazemos essa capitalização via uma aplicação de upper com a função map. Note que podemos combinar as duas chamadas de filter em uma única, com o operador AND. Agora, vamos ver como implementar essa mesma função via a compreensão de listas. O código, nesse exemplo, usa dois testes na parte do filtro. Esses dois testes funcionam como dois condicionais alinhados. Ou como dois testes combinados via o operador AND lógico. Note que o AND lógico é exatamente isso, dois condicionais alinhados, pois o segundo somente é variado quando o primeiro teste é verdadeiro. Isso se chama semântica de curto-circuito. E notem que poderíamos escrever nossa compreensão de listas com o operador AND lógico. Obteríamos o mesmo efeito. Vamos terminar nossa sequência de exemplos sobre strings com uma função que transforme letras minúsculas em maiúsculas e vice-versa. Dessa vez, vamos ver somente como implementar essa função em anotação imperativa e via a compreensão de listas. Começamos com a anotação imperativa. Antes de implementar a função envCase, nós criaremos uma função auxiliar envCaux. Essa função recebe uma string e retorna uma lista. Basicamente, a função auxiliar testa-se cada característica da string de entrada em uma letra, via o método isolfo da classe string. E se for uma letra minúscula, então nós a transformamos em letra maiúscula via o método upper da classe string. Se não, nós transformamos essa letra em minúscula, usando o método lower, também da classe string. E a função envCase transforma essa lista em uma string usando o método join da classe list. Join é como um reduce aplicado a cada elemento da lista, combinado com o operador mais. O operador de concatenação, nesse caso. Quando a lista contém strings, isso concatena todas essas strings. A versão escrita com compreensões de lista não é exatamente simples, mas é bem menor. Nós filtramos somente os caracteres presentes na estrutura S que sejam letras. E para implementar a transformação, usamos um operador ternário de Python, a expressão ifels. Assim, se o caractere é minúsculo, nós o transformamos em maiúsculo. Do contrário, o transformamos em minúsculo. Vamos deixar strings de lado e escrever uma função que transponha matrizes. Note que podemos escrever uma matriz como uma lista de listas em Python. Esse exemplo foi retirado do website Programmas. Esse website possui vários cursos de programação, inclusive um curso em Python. Comecemos escrevendo esse programa usando uma notação imperativa. Nós iremos criar uma matriz chamada Transpose e a retornaremos. Antes de retorná-la, é claro, nós vamos inserir os elementos da matriz de entrada, mas em ordem transposta. Nosso programa começa com o laço, em que passamos por cada linha da matriz de entrada. Aqui estamos assumindo que todas as linhas contêm listas do mesmo tamanho. Em outras palavras, consideramos uma matriz regular no sentido matemático da palavra. E, para cada lista, nessa matriz, nós inserimos o elemento na inésima posição dessa lista em um buffer. E, então, inserimos esse buffer na matriz transposta. O resultado é a matriz transposta que, então, retornamos. Como neste exemplo, em que M' é a matriz transposta de M. Vejamos agora a função equivalente, escrita via uma compreensão de listas. Como no exemplo anterior, começamos lendo o número de linhas da matriz que deverá ser transposta. E, como no exemplo anterior, faremos alguma ação para cada uma dessas linhas. Essa ação é construir uma lista com os iésimos elementos de cada linha. Notem que, neste exemplo, estamos alinhando duas compreensões de listas. Nós vimos mostrando como aplicar compreensões de dados sobre strings e listas. Mas, na verdade, é possível aplicar essa anotação sobre qualquer estrutura iterável. Listas, como já havíamos visto, mas não somente. Sets também podem ser iterados, por exemplo. Mas, note que a compreensão de listas, quando aplicada a um conjunto, retorna uma lista, não a outro conjunto. E temos uma anotação própria para a compreensão de dicionários. Nesse caso, estamos realmente produzindo um dicionário como saída. Note que podemos aplicar quaisquer fórmulas sobre os valores que estamos inserindo no dicionário. Ou sobre as chaves que estamos associando com esses valores. Compreensões de dicionários são muito práticas. Podemos também iterar sobre os pares de chave e valor armazenados em um dicionário, como neste exemplo. Podemos até aplicar condições sobre as chaves ou sobre os valores. Neste exemplo, estamos aplicando condições sobre os valores. Enfim, nesta aula, vimos três formas equivalentes de escrevermos transformadores de dados. A forma imperativa, a forma funcional, baseada em mapas e filtros. E a forma funcional, baseada em compreensão de listas. Vimos também que compreensão pode ser aplicada a vários tipos de dados diferentes. String, sets e dicionários, por exemplo. Se tiverem dúvidas sobre esse assunto, fiquem à vontade para escrever. Obrigado.